Música Música Com você perdido Depois vou ver Se eu nunca mais te morrer Talvez eu queira Todo o seu arco Talvez o cérebro Se a gente esquecer Talvez eu exite Do mundo Do ciclo de última face De você Talvez eu adoro Seus olhos crescentes Talvez eu mando De você se perder Talvez eu te ame Pra caralho E se não é o seguinte Não é fácil Talvez o cérebro Talvez o cérebro Talvez o cérebro Talvez o cérebro Seja te esquecer Talvez eu exite Do minuto Talvez o cérebro 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 O que é isso? 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 O que é isso?